Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a este canal, Salve do Rao. Estamos aqui em mais um dia de obra. Hoje estou com meus capangos aqui, ó. Vim de um velho e meu pai. A galera está mexendo aí no asfalto, ó. Fazendo aquele meio fio. O negócio está fluindo, hein? Vamos trabalhar, que hoje tem serviço pra caramba. Cheguei aqui na loja. Deixaram uma caixa aqui, ó. Pra nós, de presente. Aqui por dentro, você quer ver? Eu acho que o cara pulou o muro pra deixar essa caixa aqui, ó. Mas não dá nada também, não. Ó, deixaram um recadinho ali, ó. Quando você tem umas coisas aí que talvez você use na sua reforma. Quando terminar, você me devolve o que sobrar. Vamos ver o que é. Deixa eu tampar o telefone do cara aqui, ó. Quem deixou pra nós aí foi o Leandro. Olha a quantidade de coisa. Fita. A coisinha de mexer com o cimento. Tem, hein, cara? Esse negócio de, ó. Tranca. Obrigado mesmo, meu jovem. Isso aqui que vai quebrar um galhão, ó. Nossa, olha o tanto de bucha. Que beleza. Aqui, esse aqui quebra um galho, moço. Ó a brocha pra nós pintar os muros. Rapaz do céu, hein? Ó. Rolo. Mais rolo. Agora, esse aqui, ó. É um negocinho caro pra comprar. Nossa, mais bucha, cara. Que isso? Caramba. Que bula, mano. Aqui é a lâmina, acho que de estilete. Isso aqui quebra um galho, hein? De mexer com pintura aqui, ó. Nossa, você é louco. Você vai ajudar demais, cara. Muito obrigado aí, de verdade, pelos presentes. Ó o negocinho de mexer massa e tudo. Quando a gente terminar... Quando a gente terminar o que der pra te devolver, tipo essas coisas assim. Com certeza devolvo aí. Obrigado pela ajuda, cara. Vai ser muito útil. Vamos que vamos que tem serviço. Távamos testando a parte elétrica aqui da casa. Tem um disjuntor ali que tá em curto. Depois eu tenho que ver onde é que ele tá em curto. E hoje a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Instalação da concertina. Concertina é aquelas cerquinhas que parecem do exército, sabe? Vai ser colocado isso nos muros todos aí, ó. Pensa num negocinho complicado de mexer, menino. Fui abrir a caixa aqui, ó. Essa caixa molhou. Opa. Essa caixa molhou que choveu à noite. E já caiu no meu dedo aqui. Já fez um cortezinho já. Vamos começar a trabalhar isso aí. Nunca mexi com isso na vida, mas vai dar um jeito. Vai procurar no YouTube agora e o couro come. Fui ali comprar uns par de luva pra poder mexer com esse negócio aí. Comprei também o cabo da inchada, o cabo do machado. Pra quem tava tirando sarra aí, falando assim, o Raul pegou a inchada, mas não pegou o cabo. Só pra não trabalhar, né? Já comprei um também. Já que enroscou a carnela aqui. Meu pai tá podando aí, ó. Pra gente poder pôr aquele negócio por cima do muro aqui. Pra malandro não entrar pegando pelos galhos, né? Vamos começar a instalação desse negócio aí. Pensando em um negocinho complicado de mexer, gurizada. Ó. Machuca pra caramba. Mas tá ficando bom. Esse último aqui ficou torto, ó. Gê? Aqui, ó. Nós amarrou em cima. Aí o certo é até amarrado embaixo. É, mas daí você solta e volta embaixo. Quando a gente volta ali. Não é isso aqui, daí o que é esse embaixo. Agora estamos terminando de estruturar ele pra poder amarrar ele, que ele ainda tá bamba. Parece uma cena de guerra. Aí, gurizada, ó. Foi daquele jeito. Depois eu só vou colocar umas chapinhas aqui, ó. Pra prender ali embaixo, pra ficar mais firme. Mas comecemos. O primeiro aqui foi mais ou menos uns 18 metros. Olha aqui, ó. Mais ou menos 18 metros. Porque cada haste dessa deu 6, mais ou menos. São 3, né? Aí, ó. Aqui tá filé. Falta só tirar esse mato agora. É, Raul. Fizemos ali aquela parte da concertina. Agora a gente vai corrigir o problema que tá ali, ó. Na cerca aqui que abriram ela. Vamos ajeitar aqui. Depois nós vamos pegar e fazer a concertina do lado de lá. Porque agora à tarde faz sombra do barracão lá, ó. Não é besta, né? Não é que é trabalhar na sombra. Isso aqui nós vamos arrumar agora. Terminar de fechar aqui certinho. Depois tem que arrastar toda essa galhada aqui, ó. Vamos ver se eu alugo uma caçamba daquelas de papo em túlio, sabe? Não sei como é que chama antes de você mora aí. Se é papo em túlio aí também. Aqui no Paraná a gente costuma chamar de caçambão ou papo em túlio. Pra poder trazer aqui, ó. Começar a entrar caminhão ali, ó. Deixar uma caçambona daquela aí. Pra começar a carregar esses lixos tudo aqui, né? Só junta bicho e tá horrível. Ó. Espirar esse conserto de cerca aqui, malandro. Nós não fazíamos cerca assim quando nós trabalhávamos no boiadeiro não, tá, rapaziada? Era um negócio arrumadinho. É que aqui eu fiz esse monte de trançada e emaranhada aí que é pra ninguém entrar mesmo. Pra dificultar a entrada do vagabundo. Não pra facilitar, né? Mas quando nós fazíamos no boi, nós fazíamos um trabalho padrão. Negócio arrumado. Meu Deus. Vamos trocar a bateria da câmera que tá acabando. Não tô mostrando muita gente fazendo o serviço porque tá meio complicado ali, viu, gurizada? Tô meio atarefado, então não tá dando pra ficar manuseando o câmera, não. O negócio tá acontecendo. Ó a assombra da hora lá do lado da pista lá. A turma para lá depois do almoço pra dar uma descansada. Show de bola. O serviço tá fluindo. O serviço tá fluindo, galera. Ó. Você tava com saudade do índio velho? Porque o índio tava sumido dos vídeos. Ele tá se fudendo. Ele tá nem falando, o índio. Aí, ó, cerca. Aqui tá. Ainda tamo no esquema aqui, depois começa a amarrar ela melhor, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Mas já dá uma segurança a mais já, né? Depois vai esticar o arame, ajeitar, aprisionar ele no muro. Isso corta, menino. Aqui na luva aqui, ó. Fiz um monte de furo já. Essas pontinhas é violento, hein? Aí é uma empresa que mexe com laje, tá vendo? Pré-moldados e laje. Sol, compadre. Achei que o barracão já ia dar sombra aqui, ó. Mas não dá ainda não. Só mais de tardezinha, só. Mas é bom que agora esses dias tá escurecendo bem tarde. Então dá pra render bastante serviço. Comemos aquele bandecão, a marmitona. E segue o baile. Essa garrafa do Johnny aí me deu uma salvada boa, hein? Ó. Ela é grande, cara. E conserva uma água gelada do caramba. Esses adesivos aí nós vamos ter pra vender na loja, tá? Adesivo de tereré. Cartela de tereré, essas coisas geladas. Nós vamos ter tudo aqui também. O maior tipo de variedade é adesivo. Adesivo recorte também. Quero trabalhar com instalação de suspensão a ar nos final de semana. Buzina marítima. Tem bastante plano, entendeu, galera? Mas ainda tem muita coisa pra ser desenvolvida, né? Mas tem bastantes planos aí em procedimento. Vai dar bom. Vamos continuar? Temos na poda da árvore aqui. Agora, ó, o índio usando as ferramentas que ele usava na época dele, ó. Facãozão de... Cadê? Ó. Sente a pressão do menino. Vou uma casquinha de pau em vez. Ele acerta ou acerta ou tá errado? Acerta ou tá errado? Comenta aí, ó. Vai quantas horas, mais ou menos, pra cortar esse pau aí? Até mês que vem não acabou, já aqui, ó. Aí precisa podar o gai aí, ó. Vamos continuar nessa concertina. Vai começar a acessuar quando eu terminar de cortar ele. Ixi, rapaziada. Pode ficar... Quem tem 16 anos aí vai dar tempo de cobrar o caminhão ainda. Ainda falta esse aí? Falta o outro galho? Aí vai. As ferramentas tão adequadas. Ó o machado do seu Ivan. Ó a encabada dele. Manda pro Flávio. Aí, ó, Flávio. Olha que encabada, bonito. É, tá parecendo as gambiadas do seu Vilmar, né? Falava mal do seu Vilmar. Falava mal não, né? Nós tirava a sarro das gambiadas do seu Vilmar. Você não vai acordar, não. Essa é a verdade. Viu, vai. É, seu Vilmar, tá vendo o vídeo aí? Um abraço pro senhor, né? Abraço aí, seu Vilmar. Mas essa não é vórter bagunçar o esquema aí de novo. Vai se embora? Beleza, jovem. Obrigado aí pela mão, viu? Abre mais o portão aqui, ó, pra você sair. Pera aí. Eita, porra. Aí, gurizada, ó. Acabemos o serviço por hoje. Aqui tá tudo feito. Aqui também, ó. Depois nós vamos fazer um esqueminha diferente. Pra nós pôr aqui, aqui, aqui. Tem que ficar um pouco afastado, assim, sabe? Pela... Pela lateral ali, né? Pra não enroscar no coisa lá. Daí fica show de bola. Trampo da hora. Dentro... Oi. Pera aí, pô. Daquele negócio que o rapaz me deu lá de pintar, sabe? Tava dentro lá junto com os parafusos, que a coisa era da toda. Sobrou um monte ainda, gurizada. Seja, vou. Vamos embora, rapaziada. O sol fica saindo, hein? Aqui tá. Bora pra cá resolver umas coisas lá agora. Dá descansado que hoje o sol pegou nós, hein? Cê tá doido. Primeira vez que a gente chegou de carro aí na loja. Que já tá tendo uma rampinha ali, ó. Já dá pra vir mais ou menos aí. Nos próximos dias a coisa vai ficando melhor pra que cê é o asfalto aí, né? Olha esse pneu, barulhinha. Cê tá doido? Só a soja que desce, ó. É isso aí, bicho velho. Pai, mas eles botam a terra, né, cara? Daqui a pouco o asfalto vai estar lá em cima. Bom, quanto maior o asfalto ficar, melhor pra mim também, né? Vamos embora pra casa. Fica aquele meu abraço aí. Quem queria ver nós três trabalhando junto? Meu pai e meu irmão estavam trabalhando durante a semana, né, galera? Tô no implemento aqui mexendo durante a semana sozinho. E no final de semana nós se reúne pra fazer o negócio acontecer. Em três o serviço rende muito mais. Tem coisa que só dá pra ser feita em três. Uma beliscada que ele tá dando na minha mão, hein? Mas é isso aí. Segue lá lá pelo Instagram e Facebook. Lá tá saindo muita foto legal, hein? Um abraço e até a próxima. Fui!